E ae meus assistidores, estamos aqui para mais um vídeo manso E hoje não vai pegar lá o Titanic do cabelo, vamos inaugurar primeiro de que ele Que não vai deixar ele pronto neste tanto, cê deve tá se perguntando Oxi, essa muriçoca que eu já vi em algum canto, não é essa aqui não, é É, tchaca, e a mesma é véi É, eu tentei fazê-la aí pra nós dar um rolezinho até chegar lá na loja onde tá o Titanic, tá ligado E se você quiser botar a muriçoca, carroceria, um modo de massa Vai aí no comentário fixado, tá ligado E aí, ficou bombada mesmo, não foi essa muriçoca, tu é doido aí Muita gente pediu, mostra o interior véi Você não mostrou, só tem um volante mesmo, doido, aí ó, não tem nada não No vídeo de ontem da muriçoca bombada, o cara pediu, chorando lá, você não mostrou o interior O véi já é massa de fora já, ó, é coisa linda aí a muriçoca, tu é doido aí Ó aí a rodinha dela, olha Então vamos estacionar aqui na esquina mesmo Que nós vai de a pé, que nem diz o povo Lá buscar o Titanic, ele tá sem carroceria ainda, meu filho Ele tá baixando, que nem carro de prefeitura, tá ligado Olha aí, ó, o Fiat Unozão aí, ó Se botar uma escada em cima, ele anda mais do que esse carro azul aqui do lado Olha, bem estacionadinho Abra aí, meu parceiro, esse negócio aí Vamos deixar o carro Liguei trinta vezes pro povo daqui, ninguém me atendeu Eu tive que vir buscar o carro na doida, sem saber se tava aqui mesmo, aí ele tá, ó, lá Nem pra botarem na sombra ali, ó Vamos deixar o carro no sol Amanhã eu ligo, vou escobanhar todo mundo, ó Olha lá aí, meu parceiro, o fundo lá embaixo Parecendo aqueles carros de poste, tá ligado, que ajeita os postes de energia Mas esse carro é bonito demais, tu é doido Olha o bicão dele Mas é ideia, nós vamos dar um talento agora aqui E nem cabelo não vai andar a primeira vez Quem vai andar é eu, pô, é Não dá uma ré pra trás aqui, tá ligado E vamos levar ali no posto de mola, tá ligado Dá uma fiazinha, né, pra nós colocar, mozão Calma, calma, senhora, hein, ó Oi, ó Vai aí, não vai abrir, né Eu derrubo, vai cancelar aí, vô Eu dou uma ré aí Nessa paredinha velha aí, não quebra não, vô Derruba tudo, ó Então, o que é que nós vai fazer primeiro? Vamos pra oficina e chegar lá, nós dá o talento Ó, vamos botar um fumei massa aqui Ela não é teto alto, ela é teto baixo, tá ligado? Galera, eu fiz uma cor doida aqui, porque eu editei pelo celular Vai fazer isso aqui no celular Aí ficou um vermelho meio fubazento, velho feuzão, mas foi o quê? Só pra botar essa janelinha atrás aí, tá ligado? Tem que diminuir o fumei pra combinar Bota a carroceria zona logo, que se você quiser aprender vai no comentário fixado também, tá ligado, né? Botei a cor, a mesma cor que eu fiz no celular, massa Vamos baixar logo a frente, levantar o fumei, deixa ele que nem um Um Naquele naipão, não muda nada ponto com A roda tem que ser qualificadamente preta É, com as caponas de porco, olha O carro fica com 5 metros de largura só por causa delas, eita Atrás é alumínio, velho Os cabas chegam, acabou a digital da mão de tanto polir Pronto, aqui já tá uma pivetagem, mas já tá modelo, eita Lanterna, vou botar da vôr e... é Olha, vai ficar um caminhão O povo chama de badana, bandana, sei lá como é que o povo chama, eu chamo lameirão Eu acho que ele vai botar esse aqui no dele, olha, é a cara dele, de cabelo, mas eu vou botar isso aqui Porque eu tenho um skin do bisourinho do come outro, tá linhado aqui, olha Tô nem aí se não vai combinar Se não combinar é porque come tu, come outro Aí, olha O carro, eita Massa demais, meu parceiro Acho um defeito aí nesse carro aí pra eu meter a mão no pé do ouvido Oxó Ficou muito bonito demais, velho Vermelhão, tá ligado? Vermelhão corre mais, né? Hum? É um farolzinho de medo Com um carro desse aqui, tu é doido, não queria outra coisa mais não Não queria nem carro pequeno, nem moto Vou ali comprar pão E é de Titanic, comprar pão, e é a febre Sim, esse Fiat Uno aí, trancando a passagem Tá doido pra voar longe, né? É, mas eu vou carregar ele Pra ele ficar na batalha, ficar mais bonitão Aí, ó Coisa linda aí desse jeito, é doido, mano Parece que esse carro foi feito pra ser Truque mesmo, né? Carreta não Fica lindo demais, meu parceiro Galera, eu vou agradecer a você que já deixou o like no começo do vídeo E a você que vai deixar o like Agora porque eu falei e você se lembrou, tá ligado? Olha o direitão, vixi Olha aí, roda, olha tudo Oxi, né? Ficou chatinho, viu? Lindo demais, e... Se... Ou chovendo, não, gravo não, pô Já vou sair fora, ó Gostou do vídeo, manda pra aqueles seus amigos Se inscreve no canal, tamo junto E é nóis, valeu Um beijinho, que até a próxima e fui E é nóis, valeu